Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Desconstruindo, live essa qual eu pego um tema que vocês me mandaram aqui como pergunta e destrincho ele nessa live, tá? Específico para quem tá começando aí, quem tá querendo trabalhar com adestramento, então faz muito sentido, tá? Uma outra coisa que eu tô fazendo também, além dessa live, é estar batendo um papo com quem queira trabalhar com adestramento e tem alguma dúvida sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, essa live não tem hora para começar, essa live não tem hora para acabar, ela acaba e ela começa na hora que começa, né? Semana que vem, no dia 15 e no dia 16, eu já tenho dois convidados, duas pessoas que vão falar um pouquinho mais sobre adestramento aqui com a gente, como que é a vida do adestramento e quais são as possíveis coisas que a gente pode fazer com o adestramento, né? Quais são as possíveis margens do mercado, momentos do mercado que a gente pode trabalhar, tá? Então, sejam muito bem-vindos a mais um Desconstruindo aqui no meu canal e depois esse vídeo fica aí salvo e vai depois também para o YouTube. Mas o negócio é o seguinte, gente, não sei se vocês viram aí nos meus stories, mas ontem eu postei uma uma perguntinha, boa, legal, apareceu aqui. Vamos fazer uma coisa, sempre que a gente falar, sempre que eu falar alguma coisa aqui, já chegou, mandando impacto, os alunos já estão meio que doutreinados a isso. Sempre que eu falar alguma coisa que faça sentido para você, senta o dedo no coração, tá? Para eu entender que isso está fazendo sentido para você. E se você for meu aluno, escreve aí a nossa hashtag ImpactoMCI, tá? É a hashtag que a gente utiliza aí para mostrar quem chegou no impacto, quem atingiu o impacto de transformação, de resolução de problemas e tudo mais. Tá bom? Então vamos deixar isso aí combinado, beleza? Então vamos lá ao que a gente tinha, ao que eu tinha proposto aqui para vocês, para falar sobre uma das perguntas que foram feitas, que é a seguinte, Rafa, tem, como é que era? Não era mercado, era... Tem mercado para isso? Tem cliente para isso? Tem... Tem gente para trabalhar, para a gente trabalhar com adestramento, né? Todo mundo e tal? E essa é uma pergunta bem legal, né? E muito simples de responder, até diria eu. Primeiro, eu acho que o mais importante de tudo não é nem a gente pensar no nosso ou em quem a gente vai no primeiro momento, tá? No primeiro momento, sem dúvidas, o que a gente precisa pensar não é em quem nós vamos, é o que nós queremos, tá? E quando eu falo o que nós queremos é não patinar, não rodar, não fazer coisas que a gente não quer. Então, logo no começo, quando eu comecei, eu comecei fazendo coisas que talvez eu não queria. Por quê? Porque eu comecei fazendo, né? Simplesmente fazendo. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, e aí no meio do caminho eu fui descobrindo que aquilo eu não queria, tá? Isso pode acontecer com muita gente que está começando, com você que está afim de começar, com você que está afim de colocar as asinhas pra fora e começar a voar aí no adestramento. Você vai começar e aí no meio do caminho você vai ver, cara, não é isso que eu quero fazer, cara, não é isso que eu quero fazer. Então, existem duas formas aí da gente começar, né? Primeiro, você testa tudo e aí testa tudo com o seu cachorro, testa o que você quer fazer. Quando eu falo testa tudo, é aprende tudo, né? Então, você aprende um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo outro, você vai no comportamento, aí você aprende adestramento, aí você aprende guarda e proteção, aí você aprende faro, aí você aprende passear, né? Que é muito do começo dos adestradores, é fazendo sempre passeio, né? Dog walker. Começa fazendo passeio pra você até ir aprendendo, né? Entendendo como é que os cães se comportam, né? Pra você também se colocar na pele do seu futuro cliente, do seu futuro aluno, né? Ou a pessoa que você vai treinar lá pra que ela adestre o próprio cão dela, ou que você adestre o cão dela. Então, sempre pensa nisso. E aí, eu sempre falo, quando você começa a pensar nisso, você começa, vai te ramificar e vai abrir um mundo gigantesco pra você. O que é esse mundo gigantesco que eu falo? Hoje, existe uma variação imensa de coisas que podem ser feitas com adestramento, tá? De cara aqui, ó, vou pegar aqui rapidinho e facinho aqui, coisas que a gente pode trabalhar sendo adestrador. Você pode trabalhar dentro de um pet shop, você pode trabalhar dentro de uma clínica veterinária, você pode trabalhar dentro de uma clínica... Vamos lá. O pessoal que é veterinário vai falar, mas como assim? Existem hoje, existe sim hoje, um profissional que tem estudos em comportamento, que não necessariamente precisa ser veterinário, que trabalha na clínica, entendendo o comportamento dos cães ao chegar na clínica. Então, o que ele faz? Ele dá instruções de como aquela pessoa precisa, de como aquele tutor, dono de cachorro, precisa fazer ao chegar na clínica, o que ele pode fazer pra melhorar o ambiente pro cachorro. Então, ele dá esses tipos de insights, tanto pro dono, quanto pra própria clínica, né? Tem gente que faz só consultoria disso. Ó, cara, você precisa fazer isso na sua clínica pra dar uma melhor qualidade, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo ou outro, tá? E aí, isso é uma das... da ramificação que abre, né, pra trabalhar com o adestramento. Então, entendendo bastante de comportamento, já tem gente que faz isso, tá? Tem o outro lado também. Cara, só quero trabalhar com o adestramento. O que é só o adestramento? Ensinar cães a sentar, a deitar, a ficar, tá, não sei o que, não sei o que lá. Você vai lá, só trabalha com isso. Tem a pessoa que só quer trabalhar com uma raça específica. Cara, hoje, eu tenho uma fascinação pelos pastores australianos. Fascinado. Eu amo eles, muito por causa da Scully, muito por causa do Amu, e muito por causa do meu envolvimento com o canil dos pastores australianos, o qual veio a Scully. Eu amo eles. Então, seria assim, se eu tivesse que, sei lá, ah, vou ter que mudar aqui, qualquer coisa do tipo, vou sair do online, não vou mais fazer atendimentos online, não vou fazer mais as turmas do manual do que é o ideal, vou ter que voltar pra rua, eu iria focar especialmente em uma raça, no pastor australiano, tá? Então, existe também esse lado. Tem o outro lado que é, cara, o cara vai fazer só guarda e proteção. Então, ele vai só focar em quem quer cães de guarda e proteção. Tem o outro lado, tem o lado operacional. O que é o lado operacional? É o lado do faro, né? Que é também um dos trabalhos que eu faço também, que eu gosto bastante, que é a parte de faro. Então, tem isso também. Tem um, cara, vocês estão vendo aqui, ó, rapidinho aqui, eu já abri um leque de 5, 6, 7, 10 opções aqui. Tem uma opção que eu sou muito solicitado, que é super fácil de fazer pra quem sabe, de comportamento e de adestramento, quem entende como fazer um começo de tantos, tanto indução de comandos e mudanças comportamentais, primeiro induzido e depois aplicando o sonoro, também dá pra fazer, e eu recebo muito, pessoas vêm sofrendo muito com cães que são cegos ou surdos. Então, é um foco também que dá pra você trabalhar. Tipo, ó, vou focar em só cães cegos, vou focar em só cães surdos, vou treinar somente cães cegos, somente cães surdos. Dá pra focar em muita coisa. Vamos supor que a gente tem aqui um leque de diversos problemas. Basicamente, 10 problemas a gente tem basicamentezinho assim, tá? Basicamentezinho. Você pode pegar um desse problema e você se especializar só nesse problema. E aí você fica sendo a pessoa, o adestrador mais ferrado, mais estudioso, mais não sei o que, daquele problema. Vamos supor, xixi e cocô. Cara, você se especializa em xixi e cocô, eu sou especialista em xixi e cocô. Aí você vai estudando, vai pegando técnica, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai fazendo... Daqui a pouco você... Cara, xixi e cocô pra você, você mata num piscar de olhos. Então, você virou o expert do xixi e cocô no lugar errado. Você pode pegar, sei lá, hoje, a gente tá tendo... As pessoas estão tendo muitos problemas com reatividade, né? Então, ó, vai lá e se especializa em cães reativos. Pega os cães reativos e só trabalha com cão reativo. Tava até assistindo outro dia na National Geographic, depois do Buscar Pet, tava passando um programa de reabilitação de cães. E era uma empresa, né? Que se especializou em reabilitar somente cães agressivos. Então, eles só trabalham com cães agressivos. Só trabalham com cães agressivos. Se o trabalho é bom ou ruim, é outra coisa. Não vou falar sobre isso. Mas é uma fatia do mercado, tá? E aí a pergunta, né? Então, antes de você... Da gente falar, não, tem mercado? Olha aqui o leque de opções que eu dei pra vocês falando sobre mercado. Tem mercado e tem um mercado gigante. E o principal, né? Todas as pessoas que têm um cachorro, elas pelo menos têm um problema que ela enxerga, tá? E quando eu falo um problema que ela enxerga, é um problema que ela... Que é nítido pra ela. Porém, embaixo disso tudo, a pessoa tem vários outros muitos problemas que ela não enxerga. E que ela só simplesmente tem e ela não sabe que ela tem. Então, todos... Todas as pessoas que têm cachorros, elas têm problemas com os seus cães. Todas as pessoas. Todas as pessoas. E se tiver alguém aqui que fala assim, ah, não tenho nenhum problema com o meu cachorro, é mentira. Talvez você não enxergou ainda esse problema, mas você tem. Então, as pessoas precisam... Do mesmo jeito que nós precisamos de médicos, as pessoas precisam de um treinador, de um adestrador, de um comportamentalista, de alguém que ajude elas. Por que alguém que ajude elas? Porque as pessoas, todas as pessoas, elas não estão igual nós, que queremos ser adestradores, estudando e vivendo intensamente isso todos os dias. E o que elas compram? Elas compram a rapidez, a praticidade. O cara não vai pegar e ler... Tipo um... Tipo um livro desse assim, gigante. O cara não vai ler um livro desse. Ele não quer isso. Então, o que ele faz? Ele vai lá e te contrata. Ele vai lá e fala assim, ó, quero que você faça, sei lá, XYZ. Quero que você me ajude com XYZ, tá? Então, isso é uma das coisas muito importantes. Há poucos dias, a gente fez uma pesquisa por aqui, né? Porque muitas pessoas com o negócio da pandemia estão recorrendo a isso. Foram mandadas embora, estão desempregados, etc, tal. E estão recorrendo muito a isso, né? Recorrendo ao... Ah, você é adestrador, tá? E me mandaram mensagem. Rafa, o que você recomenda, tal. E aí a gente... Eu resolvi criar um programa de aulas, né? Exclusivo, específico pra isso. Do dia 22 ao dia 25. Se você quiser fazer parte desse evento, vai acontecer um evento, né? De aulas. Aqui embaixo no link... Tem um fixado meu aqui no link tri. Vai lá e se cadastra, tá? Mas o que aconteceu foi que as pessoas começaram a buscar isso como uma nova alternativa de vida. Por quê? As pessoas gostam muito de cães, né? E estão vendo que todo mundo tem problema com o cachorro. Gente, é básico. Me diz aqui, né? Escrevam aí pra mim. Escreva assim, eu. Ou escreve assim, putz, verdade. Escreve assim, verdade. Tá? Você conhece... Não. Escreve assim... Não, peraí. Vamos lá, de novo. Vou voltar aqui. Você vai escrever eu. Você vai escrever eu. Quem aqui conhece alguém que tem um cachorro... Quem aqui conhece alguém que tem um cachorro que tem um problema? Escreve eu. Vocês aí, tá? Por que isso? Porque, cara, basicamente, todas as pessoas conhecem alguém que tem um cachorro que tem um problema. E elas não sabem como começar. Voltando. O que eu tava falando aqui. Olha lá. Tá, tá ele aqui. Eu. Já escreveu. Então, se você conhece alguém que tem um cachorro que tem um problema, escreve eu. Tá? E aí... Olha lá. A galera começa a escrever. Todo mundo conhece alguém que tem um cachorro que tem um problema. Então, essa pessoa que tem um cachorro que tem um problema, ela precisa de um profissional pra ajudar ela. Tá? E aí vai depender muito do jeito que aquele profissional... Do jeito que aquele profissional vai lidar com ela. tá? Então, é... Ou a gente... Eu fiz uma pesquisa numa última palestra que eu fiz aqui. Tá? E nessa pesquisa, é até uma pesquisa que vai rodar hoje na aula quem assistiu, quem vai assistir a aula hoje, é uma pesquisa que diz o seguinte. É... Hoje, quase... Essa pesquisa é de 2016, tá? Então, 2016, nós estamos em 2020. Quatro anos, tá? Quase 50% da população brasileira tem cachorro. Quase 50%. O que me diz disso? A cada duas casas, uma tem cachorro. E esse número, ele é infinitamente maior do que o número de profissionais adestradores que tem no mercado. Cara, todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Não tem jeito. Ó, vou falar... Vou pegar aqui de cara, tá? Vou falar aqui no meu prédio. Aqui no meu prédio, a gente tem um grupo que tem... No grupo do prédio, tem 76 pessoas. Vamos pôr que tem alguns apartamentos que tem duas pessoas, tipo mãe e filho ou marido e mulher. Mas, sei lá, tem um grupo aqui que chama Pet... Quer ver? Pera aí. Vou ver aqui. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui, ó. Chama Pet Parker. Pet the Parker, que é onde eu moro, né? Falei mentira. São 62 participantes. 62 participantes. Nesse grupo de 62 participantes, todo mundo tem cachorro. Olha o leque que tem aqui. Só dentro do meu prédio. 62 participantes. Vamos colocar que tem, sei lá, 50 casas, 50 apartamentos com cachorro. Dentro do meu prédio. 50 pessoas que precisam de você. 50 pessoas que precisam de mim. E nem sempre elas se conectam comigo. Hoje, como eu não faço presencial, mesmo sendo dentro do meu prédio, eu não faço. E aí as pessoas... Eu tenho alunos que moram no meu prédio. Meu vizinho é meu aluno, mora no meu andar, ele é meu aluno. E ele tem o Manual do Cão Ideal. Eu tenho uma vizinha de baixo, eu tenho um vizinho do outro lado, do outro prédio. Aqui é um prédio com três condomínios. São três prédios. É um condomínio com três prédios. Então eu tenho alguns alunos, mas eu não tenho todos. Por quê? Alguns preferem presencial, alguns preferem mulheres, alguns preferem... Cara, existe uma infinidade. Então tem mercado para todo mundo. Todo mundo pode trabalhar. Tem margem para todo mundo. E aí uma das coisas que eu falo bastante é o seguinte. O sol nasce para todo mundo, mas ele brilha para poucos. Por que ele brilha para poucos? Ele brilha para quem está no momento certo. Então você tem que estar no timing. Nesse momento de pandemia, não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí, né? Aumentou drasticamente o número de venda de filhotes e o número de adoções. Ou seja, sim, cada vez mais as pessoas precisam de você aí que vai se profissionalizar para trabalhar com isso. E o mais legal disso é, cara, sempre... Faça... Ah, você recomenda? Recomendo. Por quê? Eu mudei minha vida depois que eu comecei a fazer o que eu faço. Eu trouxe uma qualidade de vida muito maior para mim. Hoje eu trabalho com prazer, né? Então eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho vontade de estudar, eu tenho vontade... Às vezes eu me pego aqui estudando, dando aula e fazendo live e não sei o quê, porque eu gosto muito, eu amo fazer o que eu faço. Tá? E isso me motiva a fazer cada vez mais. Então, o negócio do sol brilhar. Ah, o sol nasce para todo mundo, mas brilha para poucos. Brilha para quem está afim, cara. Para quem está afim de mudar. E eu mudei a minha vida. Eu quis mudar a minha vida. Por quê? Porque trabalhar com o que eu realmente gosto de fazer. Beleza? Então, pergunta respondida aqui. Tem mercado? Tem mercado para todo mundo. Tem hora para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Tem todas as cores, tem todas as raças, tem todos os tamanhos, tem tudo que você precisar. Beleza? E você aqui, que está me assistindo nesse momento e gostaria de fazer uma pergunta, chegou a sua hora. Eu vou abrir aqui embaixo. Não, vou abrir nada. Só você me mandar aí uma solicitação, eu vou abrir, a gente vai fazer um vídeo, eu e você, e você me faz uma pergunta agora. Beleza? Só lembrando, dia 15 e dia 16, nós teremos live com dois profissionais aqui que eu vou chamar para participar, que eu já chamei, já convidei que vai participar dessa live comigo. E se você quer participar do evento sobre profissão adestrador, aqui embaixo tem um link, tem um link aqui embaixo e nesse link é só você clicar, ir lá e se inscrever para essa semana do profissão adestramento, profissão adestrador. A gente ainda não, eu ainda não defini o nome, a equipe ainda não, nós não chegamos ainda a um acordo sobre esse nome, mas vai rolar, já está tudo no esquema aqui, só falta mudar o nome, colocar o nome, mas já estamos colocando a galera para dentro, até porque o evento começa dia 22 e vai até o dia 25, são três dias de evento de aulas à noite. Se você quiser participar desse evento, já se inscreve aqui embaixo. Deixa eu ver, rolou uma pergunta aqui, gente, eu queria conversar com alguém ao vivo, se alguém quiser conversar comigo, me manda aí, fala eu, que eu vou responder a sua pergunta agora, numa live. Então, essa é uma da, a Thalia escreveu aqui, uma das coisas que eu, que é o que eu faço, eu falo que eu, não só salvar a vida, salvar não só a vida das pessoas, mas a vida dos cães delas, muitas pessoas têm cães e nem imaginam o quanto esses cães sofrem, então a gente, muito do meu conteúdo é um conteúdo de alerta, está vendo isso? Você pode melhorar isso, está vendo isso? você pode melhorar aquilo, está vendo isso? Você pode melhorar isso. E aí, essas pessoas começam a fazer, começam a aplicar e falam, cara, que fantástico, está melhorando a qualidade de vida do meu cão. Uma das coisas que eu bato muito na tecla é o seguinte, tenha um cachorro para você fazê-lo feliz e não para ele te fazer feliz. Quando você faz ele feliz, você recebe em troca tudo isso. Beleza? Muito obrigado aí. Nani, está afim de falar comigo? Posso chamar você? É isso mesmo, vai abrindo nossos olhos e vai mudando a nossa vida real, vai mudando a nossa vida real. Galera, estou esperando aqui vocês para a gente bater um papo, eu e você. Bora? Vamos? Quem vai? Vou chamar a Nani, tá? Vamos lá. Guardando aqui. Rafa, eu tenho uma cadela fêmea que ficou cega por causa da sinomose, doença do carrapato. O que posso fazer para ajudar para ela não ficar trombando em tudo. Oi? E aí, tudo bom? Beleza? Tudo. Assim, ó. Como a pipoca, o nome dela é pipoca, ela é misturada pitbull com vira-lata. Entendi. E como ela vive só comigo, direto, então ela, quando chega alguém para me visitar, ela já quer atacar. Eu acho que é questão de defesa mesmo, né? Entendi. Ou ciúmes. Então, ciúmes é um comportamento que a gente chama de antropomorfismo. É um comportamento humano que não é aplicado em cães, né? As pessoas tendem a falar Ah, meu cachorro tem ciúmes. Não, ele não tem ciúmes. Ele foi condicionado a ter aquele comportamento. Por quê? Em algum momento ele abriu agressividade e ele teve um reforço por aquilo, né? Ele foi reforçado por ter aquele tipo de comportamento. Rafa, mas eu não reforcei. Às vezes, o simples fato de você falar mais manso com o seu cachorro Ah, não faça isso. Para com isso, filhão. Tá, não sei o quê. Ele fala Toda vez que chega alguém e eu faço isso, ela vem e fala comigo. Então, o cachorro começa a entender por esse lado o que está acontecendo, tá? Então, muitos dos problemas de agressividade eles estão ligados a erros do dono e do tutor, tá? Às vezes, é inconsciente. Exatamente. É porque a gente está muito ligado ainda e a gente sempre acha que o cachorro é uma criança, né? E não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente é. Verdade. O cachorro não é criança. O cachorro é um cachorro, né? O cachorro é cachorro, a criança é criança. O cachorro. Tá? Então, um dos principais problemas é esse. Ó, vou te dar uma recomendação bem legal que é o seguinte. Hoje à noite vai rolar uma aula. A gente libera o link às oito horas da noite. Eu tenho que até correr aqui hoje que eu ainda preciso passar com a escola e voltar, etc. Mas esse link ele está aqui na aula. Aqui, ó. Tem um link aqui. É só você clicar e se cadastrar. Beleza? Assista a aula de hoje. É, esse que você colocou embaixo. Isso. É link, não sei o quê. É só clicar nele que vai ter lá. Uma aula gratuita quarta-feira. Posso te ver lá? Perfeito. Muito obrigada. E você está de parabéns. que é a coisa mais gratificante é trabalhar com essas criaturinhas. Sem dúvidas alguma. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu sou da enfermagem. Amo, mas eu confesso lidar com os bichinhos é bem melhor. É mesmo. Tá bom? Muito obrigada, meu anjo. Eu que agradeço. Até logo. Vamos ver aqui. Deixa eu baixar aqui. Fecho aqui. Show de bola, né? Uma dúvida aí que pode acontecer com qualquer pessoa aí ligado a comportamento. Tá vendo? Você sabe um pouquinho de comportamento e você entende o porquê da agressividade. Já que vamos nós. A Jack mandou aqui. Ela tem uma dúvida. Tenho algumas dúvidas em relação à profissão de adestradora. Jack, vamos a gente? Eu e você? Esperava responder e aí eu abro aqui. Vamos lá. Beleza. Beleza. Conectando aqui pra mim. Eu já tô meio que ouvindo, mas não estou vendo. É, tá meio travado, mas tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá travado. Vamos ver se... Eu vou cancelar aqui e aí eu vou cancelar tudo de novo. Tá. Vamos ver aqui. Aquele delayzinho, né? Será que é a minha internet? Será, Jack? Vê aí. Dá um jeito aí. Porque, ó, tô te ouvindo. Vamos lá, galera. Vocês estão ouvindo a Jack? Escrevam aí. Se a galera estiver te ouvindo, a gente faz, Jack. Mesmo sem vídeo. Não tem problema. Ah, beleza. Tudo bem. Só se todo mundo estiver te ouvindo, senão parece que eu fico conversando com um maluco aqui. Deixa a galera escrever aqui se tá te ouvindo. Tá bom. É, vou tentar conectar com alguma outra internet pra ver se... Sei lá. Quer fazer isso? É, vou tentar rotear aqui de outra internet porque eu não sei porque tá acontecendo isso. Bom, mas a galera tá te ouvindo. Vamos nós? Tudo bem. Por mim, tudo certo também. Então, bora. Tá, Rafa. Bom, você já me conhece. Claro que eu te conheço. Ah, caiu. Aconteceu alguma coisa. Parei de ouvir agora. Vamos lá. Vou tentar chamar ela de novo. Oi, Rafa. Tá me ouvindo de novo? Agora tô. Tá. Bom, você já me conhece do Fred, né? O destruidor de objetos. Quer dizer, ex-destruidor, né? A Jaque é a aluna de uma... Você é aluna de qual turma, Jaque? Eu acho que dá 15 ou 16. Acho que era da 15, viu? Já faz um tempinho, já. Já, já vai fazer... Vai fazer acho que um ano já, não sei. Alguma coisa assim. Já, acho que mais de um ano. Acho que foi em fevereiro do ano passado. De 2019. Tipo isso mesmo. Mas e aí? Vamos lá. Tá interessado? Mas vamos lá. Hoje eu não vou falar do Fred. Eu vi o seu... Você tá sempre se reinventando aí, né? Sempre coisas novas. E eu vi suas novas publicações aí de profissão adestrador e tal. E é uma profissão muito bacana. E obviamente que quem gosta... Putz, tá caindo, velho. Caramba, a Jaque é tão bom. Vou tentar de novo, gente. Se não der, já fica alguém aí na sequência. Que aí a gente faz com outra pessoa. Tá caindo, Jaque. Já diz aí, galera. Alguém quer entrar na sequência aqui? Se a Jaque cair dessa vez? É, voltei de novo. Mas tá difícil. Vou tentar ser rápida. Pra dar tempo. Tá. Essa questão de... Todo mundo que gosta de animais, obviamente, tem já um desejo de trabalhar com isso. A minha dúvida é... Você ter o desejo de trabalhar com isso é diferente de você ter didática pra trabalhar com isso? E como que eu transformaria? Eu consigo transformar a profissão adestradora como minha profissão? Minha profissão, minha coisa principal, hoje, eu sou administradora de uma empresa, tá? Obviamente que daqui a um certo tempo eu vou ter mais tranquilidade, que eu vou começar a contratar funcionários, que é empresa nova. Vamos lá, só pegar o final aqui de novo e depois eu destrincho aqui. Mas já deu pra entender o que que ela tá perguntando. Isso daqui pode ser alguma dúvida de outras pessoas também, né, gente? Vamos lá. Tá difícil, gente. Mas a minha pergunta, Rafa, pra também ser rápida, basicamente é... O que que a gente precisa, não é só amor aos animais, o que que a gente precisa pra transformar essa profissão em nossa, realmente, profissão principal e ter sucesso nessa profissão? Porque eu não vou começar uma coisa que... Ah, só por um desejo, porque eu gosto de animais. Eu quero fazer uma coisa que eu realmente consiga seguir ela pela minha vida. Tá. Beleza, bom, show de bola. Excelente pergunta, muito pertinente ao momento, né? Vamos lá, vou responder pra você e aí eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Pra vocês saberem também quem eu sou, né? Muita gente tem muita gente nova aqui. Quando eu comecei, eu trabalhava em um colégio e faculdade que se chamava Claretiano, eu fazia parte da equipe de São Paulo, que se chamava, não, que se chama, né, Claretiano Faculdade. E eu fazia parte da equipe de estratégias de marketing e de publicidade, tá? E aí, um certo dia na rua, eu vi um cara passeando com cães, com acho que quatro cães. E aí eu falei, cara, interessante, interessante. E aí comecei a pesquisar sobre o mercado, isso há, sei lá, dez anos atrás, nove anos atrás. E já naquela época o mercado já tava em alta, já tava bombando. O meu primeiro momento, a minha primeira intenção era o seguinte, cara, vou continuar trabalhando com o que eu faço, vou continuar fazendo o que eu faço e vou criar uma empresa pra fazer, pra ser o meu segundo lado, né? Sempre tendo essa segunda mão aí, tá? E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhando com o que eu trabalhava, dentro lá do Claretiano, comecei a montar uma estrutura. Montei um site, montei... a primeira coisa que foi que eu montei foi eu montei um site, eu montei... meus amigos da faculdade me ajudaram com o primeiro logo da Dog Lion. Cara, eu fui montando as coisas e com o tempo eu fui botando as coisas pra rodar. Mas antes de botar as coisas pra rodar, o que eu fiz? Primeiro eu busquei pessoas, né? Você quer trabalhar comigo e tal? Fazer passeio e tal? E aí eu comecei a sentir que é um negócio. Uma das coisas que minha mãe falava é o seguinte, você só ensina alguém a fazer alguma coisa se você sabe fazer essa coisa, senão você não ensina. Tipo, ela falava isso que eu pegava o ferro e falava assim, ah, daqui que você... Ela falava, ah, passar roupa é um saco. Eu falava, daqui que eu passo rapidão, que qualquer um faz isso. E aí ela falava assim, não, não é assim não, não é qualquer um que faz isso, né? Não é qualquer um que passa uma camisa, né? Principalmente camisa, eu trabalhava de camisa antes, né? Nossa, caramba, tinha horário pra entrar, horário pra sair. Meu Deus, eu era muito infeliz. E aí eu fui criando, né? Fui fazendo e acontecendo. E aí chegou um momento que eu comecei a estudar. Então eu parei de buscar pessoas e eu falei, cara, eu vou fazer. E foi esse momento que eu me descobri. Então, o que que eu fiz no começo? Eu me dividia, tá? Então eu me dividi no começo, até porque eu não ia largar o incerto, eu não ia largar o certo pelo incerto. Então no começo eu me dividi muito. Eu comecei a fazer passeios primeiramente à noite, nos horários que eu chegava do trabalho. Então eu chegava às seis da tarde e fazia passeio à noite. Eu tinha dois clientes, que era do prédio da minha sogra, que era fazer passeio com os dois juntos. Fazia sete e... Das sete às oito da noite, tá? Então eu comecei fazendo assim. E depois eu fui pegando clientes aos finais de semana pra fazer adestramento. Então eu comecei fazendo adestramento, não mexendo com comportamento. E com o tempo eu comecei a me desgarrar da onde eu trabalhava e a entender que, cara, eu posso ganhar dinheiro com isso. Isso aqui é legal. Eu prefiro isso do que pegar um ônibus cheio às sete da manhã pra chegar às oito e um ônibus cheio às cinco da tarde pra chegar às seis aqui em casa. E aí eu nem morava aqui ainda. Eu morava com a minha sogra e com o meu sogro. Eu morei um bom tempo lá com eles. E o adestramento mudou a minha vida. Talvez se eu não tivesse entrado pra isso, eu estaria morando lá ainda. Ou então morando em um outro lugar, mas não aqui onde eu moro. Então essa foi uma das coisas. Eu comecei devagarinho. Eu comecei fazendo, entre aspas, comendo pelas beiradas. Então o que eu recomendo pras pessoas é cara, de cara, assim, você vai sofrer um pouco. Então começa o negócio tendo algo que pague suas contas. E aí o princípio do adestramento, você vai usar esse dinheiro como um reinvestimento. Então tudo que entrar, você reinveste no seu negócio. Você faz um reinvestimento dentro do seu negócio. Então você começa a fazer criação de logo, de camiseta, de brinde, de kit, de cartão. Se bem que cartão hoje ninguém usa mais. Eu até mostrei numa última aula que eu fiz. Quem ainda usa isso aqui? Quem ainda usa isso aqui? Ninguém usa mais. Ninguém tem cartão. Ninguém usa mais cartão. Então se você tem cartão aí e trabalha com adestramento, cara, pode rasgar tudo e jogar fora. Não adianta nada. O mesmo dinheiro que eu gastei nesse cartão, se eu tivesse colocado, feito um patrocíniozinho no Facebook, tinha me dado muito mais clientes do que só mandar fazer um cartão. E uma outra coisa é não viver nunca de marketing de esperança. O que é o marketing de esperança? É você ter um cliente e ficar rezando, ficar na esperança eterna que esse cliente vai te trazer outros clientes. Sempre corre atrás. É, a Gabi tá falando. O cartão de visita agora é digital, total, né, cara? É o Instagram, né? O cara vai lá, clica no seu Instagram. Quem usa o cartão hoje, né? Então, beleza? Acho que respondido aí, Jaque. Me diz aqui se... Seria uma divisão de tarefas da minha vida profissional. Entendi. Então, eu comecei assim e é a forma que eu recomendo, tá? Por mais maluco que eu sou, que às vezes... Pra quem me acompanha sabe que eu viro o jogo muito rápido, né? Quem, tipo, do nada tem um produto... Do nada a gente tá com conteúdo, do nada eu viro o jogo muito rápido aqui. Mas a minha recomendação, até muito pra esse momento, né, de pandemia aí, de tudo que aconteceu, se você ainda tem um emprego, né, não foi mandado embora, começa comendo pelas beiradas mesmo, igual eu fiz. Agora, se você não tem um emprego, cara, se dedica a isso. Manda bala. É a hora de começar. Tá? Então, no começo dessa live, eu falei um monte de coisas aqui que provam o porquê vale a pena já começar. Tá? Então, cara, começa... Começa assim. Tá? A minha recomendação é essa. Começa assim. Você já tem uma base muito grande, né? E esse momento de começar, eu até falei pra Gabi ontem, na live de ontem, que é um momento muito oportuno pra gente começar, por causa das pessoas pegarem cachorro e tal, mas começa com as pessoas que estão mais próximas, né? Com certeza você aí, como eu já falei até aqui no começo, você aí sabe que alguém que é seu amigo, que é seu familiar, que é seu parente, que tá próximo, que tem um problema com o cachorro. Então, você começa com essa pessoa. Uma das coisas também muito importantes é a seguinte, a primeira transformação tem que vir de você. Então, não adianta você querer transformar outras pessoas se você não passou por essa transformação. Se você não sentiu essa transformação, se você não viveu essa transformação, se você não transformou o seu próprio cão, né? que isso é uma coisa aí que eu sei, né? Se você não transformou o seu próprio cão, não tem jeito. Você não vai conseguir. Por quê? Você não vive aquilo, você não passou por aquilo, você não sabe. Uma das coisas que é muito importante é a gente saber quais são os caminhos, os atalhos dos caminhos, né? Aonde estão as pedras, aonde estão os buracos, aonde estão as divergências, aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode errar. Primeiro a gente descobre isso com o nosso cão e depois a gente aplica isso pra frente. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Beleza? Acho que respondido aqui. Gente, não vai dar tempo eu abrir pra outra pessoa. Vamos deixar pra amanhã. Amanhã a gente faz com outra pessoa. Mas eu vou responder mais uma pergunta aqui, que foi uma pergunta interessante que a Ju me mandou. Ju, se eu já tinha cachorro nessa época. Ju, nessa época, 10 anos atrás, vou falar 10, tá? Redondo a 10, eu acho que são 9, tá? 9, são 9 ou 8, alguma coisa assim, mas eu vou falar 10. Hoje eu tenho 31, eu tinha 21. Eu tinha um cachorro, eu tinha o Bob, que era o cachorro da minha mãe, mas ele já tava mais velho que ia andar pra trás, né? Ele não andava nem mais pra frente, já tava arregaçado. Eu tinha outros cachorros que eu conseguia aplicar algumas coisas, que eram os cães da família, né? Então, o cachorro do meu primo, o cachorro da minha tia, o cachorro da minha sogra. Então, eu já conseguia algumas coisas com eles, né? E eu comecei com eles. Eu comecei fazendo com os cães da família, né? Até porque o Bob já tava bem estragado e já tava bem velhinho. Então, eu não tinha um cachorro nesse exato momento, eu não tinha. Mas eu comecei aplicando nos cachorros dos ossos. O que foi uma dificuldade pra mim, né? O que foi mais difícil, porque eu tinha que entender aquele cachorro e resolver e fazer com aquele cachorro que não era meu, né? Quando a gente tem um cachorro dentro da nossa casa, fica muito mais fácil esse processo, porque hoje eu falo com autoridade. Eu uso as mesmas técnicas que eu aplico nos meus cães, eu ensino pros meus alunos no Manual do Cão Ideal. Então, a mesma coisa que eu apliquei nos meus cães, que eu tive resultado, eu ensino pros meus alunos. A mesma coisa que eu apliquei nos mais de mil alunos que eu já tive em atendimentos presenciais, mais de mil atendimentos, né? Atendimentos são diferentes de alunos. Mais de mil atendimentos presenciais são as técnicas que eu aplico nos meus alunos e que eu venho tendo resultados ainda. Então, tudo que eu vou fazer hoje, né? Eu testo em casa. Eu testo no quintal. Entende? Então, tudo que eu faço, eu testo no quintal. Modo de dizer, eu testo... Eu vou fazer um desenho, cara. Eu venho desenhar primeiro no papel e depois eu faço um desenho na parede. Depois eu... É tipo tatuagem, sabe? O tatuador desenha no papel, fala pra você assim, é isso aqui que você quer? É isso aqui que você quer? Ele vem aqui e fala assim, é isso aqui que você quer? No papel, né? Aí você olha no papel e fala, é isso que eu quero. Aí o cara vai e tatua, e aí faz a tatua de real. Então, eu fazia muito isso. Eu fiz muito isso. Eu faço isso hoje, né? Então, tipo assim, eu vou recomendar que nem eu faço. Recomendo isso aqui, ó. Recomendo isso aqui. Como que eu recomendo isso aqui? Porque eu tenho, porque eu uso. pra quem é aluno, sabe pra que serve isso. Pra quem não é... Então, recomendo, sei lá. Às vezes, muitas marcas... Eu recebo muitas marcas, vem falar comigo, né? Marcas grandes. Eu não vou falar nome, não vou ficar expondo aqui, mas eu recuso muitas marcas. Porque, tipo assim, cara, se aquilo não faz sentido pra mim, não tem porque eu mostrar pra outras pessoas, pra outros... pros meus seguidores. o negócio do copinho lá, de lavar o pé do cachorro. Eu vou comprar, eu vou usar, e se eu achar que é legal, eu recomendo. Foi o que eu fiz. Comprei, usei ontem, achei que é legal. Preciso fazer alguns ajustes, né? De como usar e tal. E aí, feitos os ajustes, eu recomendo. De novo, ó, galera, fiz tal ajuste e tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pôr um pouquinho menos de sabão, tem que pôr um pouquinho menos de água, porque senão fica transbordando. Então, eu testo, depois eu aplico. Beleza? Show de bola, galera? Muito obrigado aí pela live de hoje. Foi muito legal. Eu vou tentar seguir aqui até o dia 22. Do dia 22 ao dia 25, se você ainda não tá inscrito, link aí embaixo, vai acontecer a semana do Profissão Adestrador, que é uma semana fantástica, onde eu vou abrir uma nova coisa. É, é isso mesmo. A Scully é a minha principal cobaia, hoje, tá? É a minha principal cobaia, mas já passaram outros cães. E lá no começo, lá no começo, a Gaia fez seis anos. A Gaia foi a minha principal cobaia. Muitos de vocês conhecem a Gaia, sabem quem é a Gaia, né? Até o Igor tá aqui, cara. O Igor conhece a Gaia, né? Fala aí, mano, tamo junto. Ela foi a minha principal cobaia. Lá no começo, quando eu tava, quando eu comecei a deslanchar, comecei a subir, a subida, né? Ela foi uma das minhas principais, ela foi a principal cobaia que eu tinha. Então, e ela não era minha. Ela era um cachorro de, de hoje a minha amiga, né? Né? Então, é, é, coitada dela. Ela sofreu muito na minha mão, porque eu, tudo eu testava nela. Cara, a Gaia fez tudo, tudo. Tipo, ela fazia detecção de, de tudo que eu aprendi, eu testava nela. Tudo que eu aprendi, eu testava nela. Foi o primeiro cachorro que eu aprendi a saltar, o primeiro cachorro que eu aprendi a passar de baixo, o primeiro cachorro que eu aprendi a girar, o primeiro cachorro que eu, é, testei, faro nela, tudo. E, e até uma coisa que o Jorge fala pra mim, cara, ele falou, cara, você não espanou a Gaia, você não espanou nenhum cachorro mais na sua vida, velho. Porque era tudo. Eu ia num curso, eu testava nela. Eu ia não sei aonde, eu testava nela. Eu ia fazer isso, eu testava nela. E hoje, né, eu faço isso com a Scully, né? Tudo que eu faço, eu testo nela. E eu tenho resultados fantásticos com ela. E os meus alunos que seguem o meu passo a passo também tem resultados fantásticos. Beleza, galera? Vamos fazer aquele print aí pra vocês postarem, falarem sobre a aula de, sobre essa live de hoje. E a gente se vê, então, amanhã, não sei que horas, não sei que, eu sei que amanhã, pode ser que sim, pode ser que não. Tô gostando dessa surpresa aqui. Mas, lembrando, de manhã eu deixo uma caixinha de perguntas, e nessa caixinha de perguntas eu escolho o que eu vou falar no começo e depois a gente faz um bate-papo. Mano, Igor. Pode ser? Amanhã? Eu e você? Vamos deixar meio que marcado aqui. Valeu? Fazer aquele print e vamos fazer um print diferente hoje? Ah, não tem nada aqui pra gente fazer um print diferente. Mas vamos fazer um print aí da live de hoje e vocês postam aí e eu reposto de todo mundo. Valeu? Manda o print, galera. Boa. Muito obrigado a todos vocês. Essa foi mais uma live do Desconstruindo. A gente se vê amanhã provavelmente com mais um tema. Beleza? Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem um link pra você se inscrever e participar da semana do Adestrador do Futuro, jornada do adestramento, jornada do adestrador. Eu não sei ainda qual vai ser o nome. A hora que eu souber eu vou falar pra vocês. mas, ó, o Jack, olha só a pergunta que você fez. Quando começar, né? Tá vendo? Eu comecei e eu não tô 100% pronto pra isso. Por quê? Eu não sei o nome ainda da semana que vai acontecer, mas ela já tem data, a hora marcada e vai acontecer. Beleza? Então, bota a mão na massa. Valeu? Valeu, galera. Fui! Fui!